Nova coleção Pernambucanas, sua casa na moda para você receber com muito estilo. Aproveite, tudo em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Jogo de cama por apenas R$ 59,90. Colcha com porta-travesseiros por R$ 99,90. Almofadas a partir de R$ 9,90. Toalha de banho Prato Santista por R$ 12,90. Pernambucanas, porque eu quero minha casa linda, na moda e muito mais. Pernambucanas.